Olá, alunos, alunos e aluninhos. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Aqui quem fala é o professor Rafael Guarapa e vamos aprender como sincronizar o áudio e o vídeo. Muita gente que começa a usar o Blender, às vezes não sabe como funciona essa questão de sincronizar o áudio e o vídeo. É difícil fazer isso? Não é. O que seria isso? Às vezes você adiciona um vídeo no projeto e o seu áudio não fica em sintonia com o seu vídeo. O que seria isso? Você pode pegar qualquer vídeo que você tiver aí, como esse aqui que eu gravei jogando o jogo SuperTux Race. Eu estou utilizando esse vídeo como exemplo. Eu vou clicar nele, vou arrastar e soltar no meu projeto como eu já ensinei. Beleza, adicionei. Eu vou afastar o zoom para ver se ele ficou sincronizado. Estou usando a rondana do mouse. Vou colocar aqui mais para frente. E já de cara, eu já olho que o arquivo de áudio e vídeo, o arquivo de som e o arquivo de vídeo, eles não estão sincronizados. Quando isso acontece, você grava um vídeo explicando alguma coisa, mostrando algo e eles não ficam sincronizados. O que vai acontecer? Os sons vão ficar todos doidos no seu vídeo. Vai ficar uma coisa bem ruim. Então aqui está mostrando uma parte aqui dele. E como que você sincroniza? Como que você vai sincronizar e colocar certinho? Você teria que saber quantos GFPS tem no seu vídeo. Mas se você não sabe, não tem problema. Se você clicar aqui, você clica nesse iconezinho. E vamos aqui, propriedades do projeto que eu já ensinei. Que é que a gente exporta o nosso vídeo, a gente configura o tamanho dele. Então o tamanho desse meu vídeo, eu já sei que é 1600x900, que é a resolução que eu gravei ele. E então eu boto 1600 aqui embaixo, por 900. Beleza! Depois que eu fizer isso, o que eu preciso fazer? Eu vou mexer na taxa de quadros. Essa taxa de quadros, ela tem vários valores. Ela tem aqui como exemplo 23, 24, 25, 29.97. Esses quadros, é o que? FPS é Frame Per Second. Ou quadros por segundo. Cada vídeo que você grava, ele tem uma quantidade de quadros que ele captura por segundo. Então ele tem uma quantidade de quadros que ele tem. Pode ser 15, pode ser 20, pode ser 100, pode ser 60. Pode ser o valor que for, dependendo do seu vídeo. O que gravou sua câmera, o que você gravou no computador, seja o vídeo que for, que você baixou na internet. Então o melhor valor de colocar aqui, se você não sabe, é personalizado, né? Ó, coloca aqui. A gente vai personalizar o valor. E o que eu vou fazer? Aqui tá 24, não tá? Eu vou diminuir, ó. Eu clico aqui na setinha. E vejo se vai sincronizar. Ó, diminuo. Ó. Olha só. Eu diminuindo, ele vai ficando menos sincronizado ainda. Vai piorando. Por quê? Porque esse meu vídeo, ele tem mais quadros do que 18. Então eu aumento o valor, ó. Quanto mais eu aumento, vou aumentando aqui, ó. Ele vai chegando mais perto o arquivo de áudio do vídeo. Isso aqui você faz uma única vez. Esse daqui que eu tô falando, se você não sabe. Eu sei, já o valor. Eu já colocaria de cara. Mas pra quando você não sabe quantos de FPS tem o seu vídeo, é só você ir aumentando aqui, ó. Pronto. Tá sincronizado o áudio e vídeo. Só isso. Então isso aqui, você marcar quantos quadros vai ter o seu projeto, você faz isso uma única vez. Você não mexe isso aqui várias vezes. Você coloca quantos de FPS tem o seu vídeo, pronto. Agora eles estão sincronizados certinhos. Então você pode testar aí. Quando você ver o arquivo de áudio e vídeo que estão um em cima do outro certinho aqui, como é mostrado. Pronto. Está resolvido a sincronização do áudio e do vídeo. Muito legal, né? Então não é difícil. Outro jeito que você pode descobrir, caso você não saiba. Por exemplo, você baixou um vídeo da internet, você gravou com a sua câmera. Aí você quer saber qual a configuração do seu vídeo. Quantos quadros que ele tem, qual a resolução dele. Você quer descobrir isso. Como que você faz? Você pode utilizar aí o reprodutor de vídeo VLC. O VLC, como ele mostra aqui, ele tem para todas as plataformas. Windows, Linux, MacOS e Unix. Então é só você baixar e usar ele. Você estando com ele instalado, igual eu tenho aqui, eu vou abrir meu vídeo. Clico duas vezes nele. Ele vai abrir com o VLC. Beleza, ó. O meu vídeo está aqui, ó. Em execução, ó. Ó. Aí eu quero saber como, é... Quantos de FPS que tem meu vídeo, qual a resolução dele. Saber as informações sobre ele. Como que eu descubro isso no VLC. Aqui você tem um menuzinho, ó. Cada opção aqui, ó. Você tem várias informações. E aqui em ferramentas. É... Você clica, ó. Ferramentas. E temos aqui, ó. O CTRL J. Aqui é a informação de codec dele. Você clica. Olha só. Eu tenho as informações detalhadas no meu vídeo. Aqui ele me fala a resolução do meu vídeo. Ele fala quantos de... Framing, ó. Aqui, quando ele fala Framing. É o FPS que eu estou aqui, que no Blender fala lá. Então eu já sei que ele tem 30. Esse vídeo foi gravado com o codec H264. MPEG 4. Então ele tem informações avançadas. Informações simples. Como resolução. E a taxa de quadros por segundo. É quantos quadros que ele tem. Sabendo isso de qualquer vídeo. Você vem aqui no seu Blender. E você já coloca o valor aqui certinho. Por exemplo, na sua câmera que você filma. Você já deve... Lá em configurações dela. Você escolhe quantos de FPS você quer filmar. Normalmente é 24. Então se você colocar aqui 24. Ele vai ficar certinho. Feito isso. Você vem arquivo. Salva o seu projeto. E pronto. Terminou de... Editar o seu vídeo. É só exportar aqui. Que vai começar a exportar. Como eu já ensinei em outras aulas. Então essa aula é para ensinar. Como você sincroniza. O áudio e o vídeo. E se você me perguntar. Como que isso sincroniza. Isso é adicionar dois vídeos. Que ele tenha a taxa de FPS. Diferente. Ele tem quadros por segundo. Um tem 30. Outro tem 24. Bem. Isso eu vou explicar em outra aula. Beleza? Mas você que trabalha. Com um vídeo. Dentro de um projeto. E ele tem esse padrão. De quadros por segundo. Seja 30. 24. Seja o valor que for. Essa aula já vai sanar. Essa necessidade. Porque o curso. Ele vai avançando. De acordo. E você que quer trabalhar. Com um projeto. Que você usa dois vídeos. Com taxas. Com FPS. Diferente. Aí eu vou abordar em outra aula. Para que eu ensine tudo de uma vez. Nessa aula. Beleza? Então se você precisa. Se isso aqui. Só não só necessidade. Beleza. Você consegue. Sincronizar seu áudio. E vídeo. Perfeitamente. Se você quer. Botar vídeos. É. Com FPS. De frente do outro. Vai ter a parte dois. Dessa aula. Beleza? Então acredita aí. Que tenha tirado essa dúvida. De como sincronizar. O áudio. E o vídeo no Blender. É só fazer isso. Se você não sabe. Você vai rindo. Se ele está erradinho. Aqui. Não está certo? Beleza. Eu ajudo. De jeito aqui. Pronto. Agora. Ele está certinho. Não vai ter nada. Errado aqui no vídeo. Eu falando. E o vídeo mostrando outra coisa. Beleza? Se vocês gostaram. Da aula. Por favor. Comente aí. Alguma crítica. Sugestão. Alguma pergunta. Estamos aí. Para ajudar. No que for possível. Também tem no nosso site oficial. www.guarapa.com.br Beleza?